Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música O Brasil já reciclou 5,6 milhões de toneladas de pneus Muitas novidades na comemoração dos 80 anos da Jeep Mercado brasileiro teve um trimestre ruim, mas reagiu em março O Chevrolet Trucker foi o SUV que mais cresceu no trimestre Já a Hyundai comemora a primeira colocação do HB20 e sua quarta posição no mercado E chegou o Mercedes-Benz AMG Coupé com motor V8 Biturbo Tudo isso você confere agora aqui no programa Baia Motor Música Começamos o programa de hoje com uma grande notícia O Brasil já reciclou 1,1 bilhão de pneus O que diminui o impacto sobre o ecossistema Vejam O Brasil já reciclou 5,6 milhões de toneladas de pneus Desde 1999 Quando os fabricantes iniciaram o processo de coleta E reaproveitamento de unidades inservíveis O volume corresponde a cerca de 1,1 bilhão De pneus de carros de passeio Só no ano passado foram recolhidas 380 mil toneladas Equivalente a 42,2 milhões de pneus Do estado de São Paulo foram coletadas 81 mil toneladas 24,9 mil em Minas Gerais 19,6 mil no Paraná 10,5 mil no Amazonas E 17,2 mil no Mato Grosso do Sul Música Música Desde 2007 o trabalho de coleta e destinação adequada Aos pneus usados tem sido feito pela Reciclanip Entidade criada pelos fabricantes de pneus Hoje ela é a maior estrutura específica da América Latina Com 1.026 pontos de coleta distribuídos por todo o país Música 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 Pela política nacional de resíduos sólidos Os pontos de coleta são responsabilidade De comerciantes e distribuidores Em esse sistema estruturado de logística reversa Entretanto, a própria Reciclanip Em parceria com as prefeituras Criou os pontos de recolhimento Só em 2020 foram investidos 68,6 milhões No chamado Programa de Logística Reversa de Pneus Mesmo durante a pandemia Os serviços foram mantidos e feitos de forma segura Atendendo o objetivo de manter um país mais sustentável Desde 2010, primeiro ano do relatório de logística reversa de pneus Do Ibama A Reciclanip tem ultrapassado sua meta de recolhimento em mais de 100% Só no ano passado foram recolhidas 380 mil toneladas Equivalentes a 42,2 milhões de pneus Após a coleta, os pneus inservíveis são destinados às empresas trituradoras E posteriormente reutilizados na indústria cementeira De aterfatos de borracha, em pisos, solas de calçados, dutos de águas pluviais e na siderurgia Deep comemora 80 anos com uma edição especial do Renegade Grand Cherokee e Hangler Uma nova geração de compas e outras novidades Confira! Marca lendária, a Deep comemora oito décadas de tradição de modelos icônicos Que percorrem qualquer terreno e com muitas histórias para contar A Deep inaugurou o segmento de SUVs e é um símbolo máximo do universo 4x4 Sinônimo de veículo fora de estrada e até definição nos dicionários A marca, que nasceu em 1941 com uso militar na Segunda Guerra Mundial Passou a ter veículos adaptados para ampla aplicação civil Depois de 1945 e tornou-se o sinônimo de aventura, robustez e autenticidade Esse ano a Deep marca seus 80 anos com uma série especial para cada um dos 4 modelos comercializados no Brasil Os nacionais Renegade e Compass e os importados Grand Cherokee e Hangler Além disso, também tem o lançamento da Adventure Intelligence by Deep Connect Plataforma de serviços de conectividade que estreia no Renegade Primeiro carro conectado da marca e da Stellantis no Brasil A edição especial estará disponível até o final de 2021 para os modelos comercializados no Brasil Renegade, Compass, Grand Cherokee e Hangler Nos veículos nacionais, a série já vem com a nova central multimídia conectada Que traz a plataforma Adventure Intelligence Todos os 4 modelos chegam com um visual renovado escurecido Com tags em alusão ao aniversário da marca dos bancos e tapetes Referência em luxo e espaço na linha Deep Além de SUV mais premiado da história O Grand Cherokee foi lançado em 1993 E sua série especial de 80 anos é baseada na sua versão limita de diesel O modelo vem com motor 3.0 turbo diesel com 241 cavalos de potência E 550 Nm de torque Tração 4x4 Quadratrack 2 Com bloqueio eletrônico de diferencial, dentre outros itens O SUV Hangler lançado em 1987 tem edição especial de homenagem baseada na versão Saara Limited 4 portas O Hangler traz equipamentos que reforçam sua capacidade off-road E sua característica única de proporcionar contato total com a natureza Com teto e portas removíveis e para-brisa rebatíveis Vem equipado ainda com motor 2.0 turbo com 271 cavalos de potência E 400 Nm de torque E sistema Select Track com 4 tipos de tração para diferentes terrenos Já o novo Jeep Compass trará entre outros destaques mais performance com o novíssimo motor turbo flex T270 com potência de 185 cavalos E torque de 270 Nm Novo designer com mudanças por fora e por dentro Baseada na versão Longitude A série especial 80 anos do Renegade Que entrou na história da Jeep em 2015 Quando o SUV compacto foi lançado globalmente Está disponível tanto na versão Flex quanto na Diesel Agora vamos falar do mercado O trimestre não foi bom, mas o mês de março reagiu Confira Apesar do agravamento da pandemia e do desabastecimento de peças Que paralisaram algumas fábricas em março As vendas de automóveis e comerciais leves tiveram leve reação no mês de março Segundo os dados apurados, foram 177,2 mil emplacamentos Uma alta de 12% sobre as 158,2 mil unidades licenciadas em fevereiro O resultado também superou em 13,7% o do mesmo mês de 2020 Quando foram comercializados apenas 155,8 mil veículos leves O melhor resultado obtido em março deste ano No entanto, não chegou a reverter o quadro de retração verificado este ano No acumulado do primeiro trimestre foram emplacadas 497,9 mil unidades Uma queda de 6,5% no comparativo com os primeiros três meses do ano passado Quando as vendas atingiram 532,5 mil carros e comerciais leves A Fiat se manteve firme na liderança no último mês Com 38 mil e 39 veículos emplacados E participação de 21,5% Com a paralisação das atividades no Rio Grande do Sul A General Motors perdeu a primeira posição do Onix Para a HB20 da Hyundai Como hatch mais comercializado Em volume no acumulado do ano A GM perdeu também o posto para a Fiat Que teve a picape-estrada Ultrapassando o Chevrolet Onix E assumindo o topo do ranking por modelo no país Foram comercializadas respectivamente 28.869 estrada E 28.758 Onix no primeiro trimestre Na sequência vem o Hyundai HB20 com 23.666 O Jeep Renegade 19.111 E o Onix Plus com 19.090 No ranking por marca A Fiat é a líder E a Volkswagen é a vice-líder em março E também no acumulado dos três primeiros meses Com participação de 18,6% A GM que encerrou 2020 na liderança Aparece em terceiro lugar nos dois casos A marca emplacou 23.241 veículos em março Fatia de 13,1% E 74.816, 15% no ano Notícia boa para a Chevrolet O SUV Tracker foi o mais vendido em março E o veículo de passeio que mais cresceu no trimestre Vamos conferir? O Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido do Brasil em março Com 6,4 mil unidades emplacadas Além disso, foi o veículo de passeio que mais cresceu em volume de vendas No primeiro trimestre Com um incremento de quase 12 mil unidades Ante o mesmo período do ano passado A linha 2022 da SUV Compacto da Chevrolet Chega às concessionárias esse mês Em quatro opções de acabamento MT automático, LT, LTZ e Premier E duas opções de motor turbo flex De 116 cv de potência ou 133 cv A nova geração do Tracker está completando um ano E a linha 2022 vem com muitas novidades A principal delas é a tecnologia sem fio Para a projeção de aplicativos no smartphone Diretamente na tela de 8 polegadas do veículo O sistema compatível com Android Auto e Apple CarPlay É capaz de projetar apps como Waze, Spotify e WhatsApp no multimídia MyLink Para maior segurança, pode ser operado por comando de voz Com esta nova funcionalidade, o Tracker inaugura o mais alto nível de conectividade em sua categoria Com o conceito de wireless car ou carro sem fio Até porque o veículo oferece também o carregador de smartphone por indução magnética Este pacote também conta com o sistema de telemática avançada OneStar O aplicativo MyChevrolet e o sistema de Wi-Fi nativo Na tecnologia de projeção sem fio da Chevrolet A transmissão é feita pelo Wi-Fi do veículo E garante maior fluxo de dados Para habilitar a projeção sem fio do smartphone para o multimídia do carro O usuário precisa fazer o pareamento apenas uma única vez Segundo as instruções que aparecem no visor do equipamento Segundo dados da Chevrolet, os carros com alto nível de conectividade São os mais atrativos e valorizados pelo mercado E este é o grande diferencial da marca, que continua investindo pesado nesses itens O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível para o Tracker Desde a chegada da nova geração, apresentada no fim de março do ano passado O Tracker oferece também sistema de telemática avançada OneStar Com diversos serviços socados em proteção e segurança Como a resposta automática em casos de acidente Ao detectar a deflagração dos airbags O veículo é capaz de enviar um sinal com sua localização exata À central de atendimento para que possa providenciar resgate, caso necessário Ainda em relação à conectividade O Tracker se destaca pelo Wi-Fi nativo a bordo Com sinal até 12 vezes mais estável Ainda falando de mercado, a HB20 liderou as vendas em março E a Hyundai teve um ótimo desempenho Ocupando o quarto lugar em vendas Confira! Os modelos da Hyundai, HB20 e Creta registraram desempenho positivo em março E contribuíram para que a marca fechasse em quarto lugar em vendas No consolidado do primeiro trimestre O hatch compacto HB20 foi o veículo de passeio mais vendido do país Com 8.013 unidades negociadas no mês Um acréscimo de 14% em relação a março de 2020 Já o SUV compacto teve 6.174 unidades comercializadas Sendo 5.979, 97% destinadas ao consumidor final O que lhe garantiu a liderança nacional neste canal de venda No mês e também no trimestre A Hyundai totalizou no primeiro trimestre de 2021 A venda de 47.098 automóveis no país Alcançando participação de mercado de 9,5% O volume representa crescimento de quase 10% em relação aos três primeiros meses do ano passado Enquanto o mercado total apresentou retração superior a 6% O principal motivo para esse importante resultado Foi o fato de que não houve interrupção da produção Como em outras montadoras E a continuidade das vendas já adaptadas às restrições da pandemia No acumulado de janeiro a março O hatch compacto HB20 consolida-se como o segundo veículo de passeio mais vendido no Brasil Com mais de 23.660 unidades comercializadas Aproximadamente 8% a mais do que nos primeiros três meses de 2020 O SUV compacto Creta emplacou 15.067 unidades Crescimento de 29% no período Sendo 14.594,97% Destinadas ao consumidor final O melhor desempenho neste canal de venda de todo o mercado nacional Comparando com o primeiro trimestre de 2019 Antes da pandemia A Hyundai apresentou crescimento de 5,5% Naquele período a marca havia comercializado 44.651 veículos no Brasil O melhor resultado este ano foi puxado pelas vendas do SUV compacto Creta Que apresentaram crescimento de 36,8% neste comparativo com 2019 O hatch compacto HB20 foi o veículo de passeio mais vendido do país Com 8.013 unidades negociadas no mês Um crescimento de 14% em relação a março de 2020 Para completar seu portfólio de modelos SUV A Mercedes-Benz traz para o Brasil O AMG Coupé Esportivo com motor V8 Biturbo Uma fera O exclusivo Mercedes AMG GLE 63S Coupé Chega ao país para completar o portfólio de modelos SUV da marca Oferecendo toda a esportividade da Mercedes AMG Combinada com design renovado e ampla lista de equipamentos de série O motor AMG V8 Biturbo de 4 litros foi eletrificado com alternador de partida Ekebush E um sistema elétrico de 48 volts Tudo para entregar uma resposta imediata na partida E estar alinhado com todo o processo de sustentabilidade e eletrificação da marca São 612 cavalos de potência no novo motor E os 250 Nm de torque adicionais Permitem características de aceleração e retomadas de velocidades mais rápidas e seguras O novo GLE 63S Coupé é facilmente identificado como um modelo Mercedes AMG Graças à grade do radiador específica AMG cromada de alto brilho A silhueta elegante e marcante do Coupé contribui para uma aparência confiante Com linhas de design que transmitem claramente a paixão pela performance Os domos no capô, as rodas de 22 polegadas O novo spoiler traseiro com um difusor em preto E o sistema de escape especial AMG Completa o designer exterior E enfatizam sua vocação naturalmente esportiva Como parte do equipamento de série O pacote AMG Night inclui vidros escuros com isolamento térmico Acabamento do spoiler dianteiro e traseiro Inserções nas saias laterais Capas dos espelhos e moldura das janelas em preto A aparência típica da marca continua no interior do GLE 63S Coupé Que se caracteriza por um ambiente decididamente esportivo Com toque dinâmico e exclusivo O volante de três raios AMG Performance com borboleta de alumínio impressiona Com seu design ergonômico orientado para o motorista O volante é forrado em coro napa Microfibra dinâmica com uma marcação preta das 12 horas O visual esportivo do interior é acentuado pelos pedais esportivos AMG Em aço inoxidável escovado e detalhes em borracha Os painéis das soleiras das portas e os tapetes pretos com a inscrição AMG E os acabamentos em fibra de carbono É isso aí por hoje é só O programa Bahia Motor chegou ao fim Mas não se esqueçam que temos um encontro marcado na próxima semana E nós voltamos com mais novidades Tchau tchau e não se esqueçam Fiquem em casa Música 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 Música